Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, se reuniu neste domingo aqui em Brasília com integrantes das associações ligadas ao setor energético. O ministro ouviu as demandas das áreas de geração, transmissão e distribuição, além de representantes dos consumidores. Evidentemente que a gente está aí nessa reta final da formatação da equipe, conversando com diversas pessoas do setor que estão dispostas a poder dar sua contribuição e a nossa expectativa é que ao longo da semana a gente possa ter esses espaços já preenchidos e anunciados. Eu ouvi também um pouco deles, recebi o convite para participar do Enase, um evento que eles realizam que vai ser na quarta-feira no Rio de Janeiro. E, enfim, falar um pouco da nossa visão, mas nesse momento inicial de ouvir mesmo as reivindicações do setor. Evidentemente que ninguém apresentou nada, foi uma de apresentação, mas a gente ficou com a equipe formatada ao longo dessa semana, a gente marcar uns 10 dias depois para poder, aí sim, a gente receber os pleitos que, enfim, tinha gente solar, de eólica, das mais diversas áreas. Foi mais um bate-papo mesmo, uma reunião de cortesia, de apresentação, para a gente poder iniciar esse diálogo e esse relacionamento. O ministro também demonstrou preocupação com a situação da Eletrobras, que tem até a próxima quarta-feira para apresentar um balanço financeiro nos Estados Unidos. A companhia corre o risco de ter a negociação de suas ações suspensa na Bolsa de Valores de Nova York e dívidas bilionárias poderiam ser cobradas imediatamente. Esse, de fato, é uma questão que a gente tem que ver por conta do prazo. Até quarta-feira é o prazo final, vamos ter uma reunião com o ministro do Planejamento, representante da Fazenda e o presidente da Eletrobras, para a gente poder, enfim, aprofundar um pouco mais o detalhe da situação e tentar encontrar algumas saídas. Então, essa é, sim, uma questão urgente. Eu acredito que vou ter também a oportunidade nos próximos dias de conversar com o presidente a respeito disso. e, aos poucos, a gente dando essas diretrizes. Primeiro, eu estou focado na montagem da equipe, mas é evidente que essa questão da Eletrobras, pelo prazo, ele, enfim, se colocou na frente pela urgência do dia 18. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve anunciar amanhã o nome do novo presidente do Banco Central. Também devem ser conhecidos os novos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além dos secretários do Ministério da Fazenda. Na última sexta-feira, o novo ministro disse que as prioridades do governo são controlar o crescimento das despesas e reequilibrar as contas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre os principais pontos que afetam a economia do Brasil, deu destaque para o controle dos gastos públicos e afirmou que evitar o aumento das despesas será uma prioridade para o governo de Michel Temer. O ministro destacou que a queda do investimento, do emprego e da oferta da economia são pontos que preocupam, assim como a inflação. Meirelles afirmou que o governo está focado na implementação de medidas para retomar o crescimento e que essas propostas devem ser consistentes e definitivas. Disse também que elas devem ser tomadas com precaução para que não seja necessário voltar atrás, descobrir que não foram suficientes ou que não sejam aprovadas pelo Congresso. Uma das questões mais relevantes hoje é exatamente a preocupação de metas que são anunciadas e que depois não se confirmam, por exemplo, um déficit fiscal, um déficit primário, que depois é maior do que aquele que foi anunciado ou foi estimado num determinado momento ou medidas que depois não são viáveis ou se revelam insuficientes. Portanto, é importante que, de um lado, sim, vamos com pressa, temos pressa, mas, por outro lado, é importante de que a avaliação e as medidas sejam definitivas. E adiantou que na próxima semana vai anunciar os nomes da equipe econômica. O que é, de fato, necessário é que os secretários e etc. sejam anunciados e também, bem como o presidente do Banco Central e o presidente dos bancos estatais. Nós vamos anunciar isso na segunda-feira, sejam aqueles que permanecem, sejam aqueles que estarão chegando. Eu tenho hoje já uma definição, que é o Tarcísio Godói, que aceitou o nosso convite para assumir a secretaria executiva. Voltando aqui a esse posto que ele ocupou até o final do ano passado. O ministro também falou sobre a importância de um debate sobre reforma trabalhista, destacando a necessidade de aumentar a produtividade da economia brasileira e defendeu a importância de a Previdência ser autossustentável. O importante é preservar o maior direito do cidadão e da cidadã, que é receber a aposentadoria, em que, de fato, o Estado seja solvente para que ele ou ela possa receber o seu direito no devido tempo. Os programas sociais serão mantidos, não há dúvida, inclusive porque, se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. O novo ministro da Fazenda também disse que, se houver aumento de impostos, será temporário. Caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, o nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. Henrique Meirelles também disse que o governo vai empreender esforços para que os bancos públicos cumpram o seu papel, que é emprestar recursos e transformar a poupança em investimento. O presidente interino Temer, Michel Temer, tem agenda hoje aqui em Brasília. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto mais uma vez que tem essas informações. João? Oi, Jaime. Olha, é isso mesmo. Nessa segunda-feira, o presidente interino da República, Michel Temer, se reúne com representantes de centrais sindicais aqui no Palácio do Planalto, ao lado dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha e do trabalho Ronaldo Nogueira. Essa reunião está marcada para as três horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Na sequência, Michel Temer recebe o ministro da Educação, Mendonça Filho, também aqui no Palácio do Planalto. Bom, nesse final de semana, Michel Temer não teve compromissos oficiais. Ele viajou para São Paulo, retorna hoje à Brasília. Na última sexta-feira, a gente lembra, ele coordenou a primeira reunião ministerial do novo governo. Veja como foi. A primeira reunião ministerial do governo, coordenada pelo presidente interino Michel Temer, se estendeu durante toda a manhã desta sexta-feira. Além da redução no número de ministérios, o governo definiu a meta de cortar 4 mil cargos em comissão ou funções gratificadas até o fim deste ano, como explicou o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca. O governo federal contrata e dá gratificação de 51 formas diferentes, o que, na verdade, será revisto. Nós queremos, em 31 de dezembro de 2016, ter diminuído 4 mil postos desse tipo de gratificação ou contratação. Isso representa o dobro do que o governo anterior havia anunciado e não havia cumprido. Portanto, haverá um esforço dos ministros, da máquina pública, no sentido de dar o exemplo. A orientação do governo é para que, num primeiro momento, os ministros reduzam em 25% as ocupações desses postos. O ministro Romero Juca destacou também que reajustes de servidores públicos já negociados com as categorias e em tramitação no Congresso Nacional estão mantidos, com exceção de sete projetos de aumento salarial encaminhados ao Poder Legislativo na última quinta-feira. Os projetos de lei encaminhados pelo Executivo que estão na Câmara e que já receberam urgência para aumento dos servidores negociado com os servidores, eles serão mantidos. A palavra do governo será confirmada. Esses reajustes serão aprovados da forma que foram pactuados com as diversas carreiras públicas. O governo que se afastou encaminhou sete projetos de reajuste. Estes não foram ainda analisados pela nova equipe econômica do governo. Portanto, uma posição sobre esses novos projetos será dado posteriormente. De acordo com os ministros, o governo quer dar mais eficiência à máquina pública e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. e a ideia é que os programas sociais, além de mantidos, sejam ampliados e aperfeiçoados. O programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, programas que efetivamente apresentam resultado, esses programas serão mantidos e aperfeiçoados. Os ministros reafirmaram a importância do equilíbrio fiscal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que é preciso resgatar a credibilidade do governo e que há a necessidade de aprovação de reformas como a da Previdência. É um desafio para o Legislativo, é um desafio para a sociedade e é um desafio principalmente por quem tem que executar. Mas nós temos consciência que o Poder Executivo, pensando que terá condições de resolver isoladamente toda essa problemática, nós iremos prosseguir no rumo de comprometer o amanhã. E neste momento o que nós temos que fazer é mostrar que nós vivemos uma mudança no país. Bom, e hoje pela manhã o ministro da Saúde, Ricardo Barros, realiza a primeira agenda oficial em São Paulo. Ele visita nesta segunda-feira a Faculdade de Medicina da USP na capital paulista. Na sequência ele se reúne com o Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Também participa desse encontro o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi UIP. E hoje na parte da tarde acontece a cerimônia de posse de Raul Jungmann à frente do cargo de ministro da Defesa. Essa solenidade está marcada para as 13h30 da tarde no Clube da Aeronáutica aqui em Brasília. Jaime. João, muito obrigado com as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho